Rápido, rápido, rápido! Boa, 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 boa! Vem embora, vem embora! Bora, vambora, vambora, vambora! Vem embora, vem embora! Boa! Boa, ninguém vai pegar o pingüino. Bora, 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 bora. Bora, Flavio, bora, Flavio, bora, Flavio. Bora, Flavio. Bora, bora, bora. Boa. Vem, vem, vem. Pede pro Pedro não, não pede pro Pedro não. Vem, 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 vem. Bora. Vou roubar a taxa.